Ao me deitar, pensei em tudo Que a gente pode conseguir Lembrei das coisas deste mundo Que um homem pode adquirir Me preocupei com o meu futuro E preocupado adormeci Mas despertei ainda escuro Com a voz de Deus falando assim Ficai aos pés do meu Senhor Pois escolheste a melhor parte E esse amor não sufocaste Mas está vivo em ti Por que se preocupar tanto Com os afazeres dessa vida Saibas que é a melhor comida Pra ti, meu filho Eu tenho aqui Pois os que andam fadigados Jamais conseguem se firmar E no fim estarão cansados Sem nada pra me apresentar Mas os que ouvem a minha voz Seguiram firme a caminhada Essa será a melhor parte Ficai aos pés do teu Senhor Pois escolheste a melhor parte E esse amor não sufocaste E esse amor não sufocaste E esse amor não sufocaste Saibas que é a melhor comida Pra ti, meu filho Eu tenho aqui Eu tenho aqui Saibas que é a melhor comida Pra ti, meu filho Eu tenho aqui